Listras! Roupas com listras. Gente, tá na moda total. É muito, é uma estampa muito divertida, tem estampas lindas por aí de diversas formas, né, das brincadeiras das listras. E aí a gente convidou hoje uma profissional da área, Juliana Parisi, que é personal stylist. Bem-vinda. Tudo bom? Prazer tê-la aqui. Prazer. Pra dar umas ideias, umas indicações, porque a mulherada morre de medo de usar listra. Verdade. Eu vou fazer uma pergunta pra gente começar a pauta e se você não quiser me responder agora, deixar pro final, a gente vai responder com as meninas. Tá bom. A listra da horizontal, então esta daqui, sempre engorda ou sempre emagrece? Não tem regra? Não, não tem regra. Depende muito do tipo de corpo. Então aquela história de gente, não, essa daqui que ela é assim, ela engorda. Não. Não. Pode ser que engorde pra X tipo de corpo. Isso mesmo. E a gente vai aprender, então. Antes disso, a gente vai ouvir as palavras da psicóloga doutora Daniela Moraes. Ela vai falar um pouquinho de autoestima. Olha lá que legal. Hoje a gente vai falar aqui sobre um tema que é autoestima e vestimenta. Será que tem a ver os dois? Mas primeira coisa, o que é autoestima? Autoestima é o quanto que você gosta de você. O quanto que você tem estima por você. Então a roupa que você vai usar vai falar diretamente do seu estado emocional. Então a primeira coisa que a pessoa precisa começar a se preocupar é com o seu estado interior, o seu estado emocional. Porque a vestimenta vai ser uma consequência. Então o primeiro passo é você começar a investir em você. Então pra você que tá aí de cabisbaixo, pra você que tá aí sem saber se você se arruma, se você não se arruma, comece a cuidar do seu interior porque o seu exterior vai ser consequência. Eu tenho certeza que se você seguir algum desses passos, você vai alavancar a sua autoestima e vai começar a ter resultados incríveis. Sucesso! Tá aí, um beijo. Obrigada, doutora Daniela Moraes. Mas autoestima é fundamental, né? Verdade. E a gente vai brincar. Gente, olha cada estampa linda. Tem aqui alguns exemplos e a gente tem muitas meninas que vão participar da nossa pauta de hoje. Certamente você vai se identificar porque a gente vai falar de todos os tipos de cor. Isso mesmo. Vamos começar com o primeiro então? Olha lá. Na tela. O ampulheta. Ah! Ampulheta. E aí? O ampulheta, a principal característica é que os ombros e o quadril são bem parecidos. Então eles são similares e a cintura é mais fina. Então nem a parte de baixo nem a parte de cima se destaca. Elas são praticamente iguais. E isso é considerado um corpo fácil até. É. Porque ele tem a cintura marcada e ele é todo proporcional. Exatamente. Então esse seria o ideal de corpo. Isso. E assim, é importante falar que o ampulheta ele é curvilíneo. Então ele tem curvas. Ele tem coxa grossa, tem bumbum, tem seio. Tá. Que às vezes a pessoa acha que é só pra... São só mulheres magrinhas, mas não necessariamente. Tá. As outras características e perfis, até que a gente fala do mulherão e tal, da brasileira, são mantidas na ampulheta. Sim, exatamente. Só que aí a gente vai colocar uma imagem pra vocês. De um corpo, de uma pessoa que tem o corpo ampulheta. Isso. E essa imagem aqui não favorece tanto a ampulheta. A primeira coisa é assim, o ampulheta ele precisa valorizar a cintura. Então nesse caso aqui o vestido não valorizou tanto essa cintura fina pra manter o equilíbrio. Tá. E aqui foi uma listra horizontal que deu uma aumentadinha no corpo dela. Deu aqui no quadril. No quadril e no seio, se você for reparar. É verdade, até no braço. Então assim, foi um vestido que acabou não valorizando a principal característica que é a cintura fina. E as listras na horizontal acabou dando amplitude. Só que agora a gente vai ver a Camila, que é essa que vocês viram neste look que não tá certo, com uma versão que a gente vai avaliar aqui. Tudo bem, Camila? Bem-vinda. Pode ficar aqui. Ai, que adoro essa combinação que muda, que não é tudo igualzinho, né? É. Fica muito fofo também. Então, aqui o ponto principal é que a cintura da Camila tá bem marcada. Então isso acaba deixando a silhueta dela mais equilibrada. E aqui eu fiz um mix de listras, né? Porque o ampulheta, ele pode usar todos os tipos de listras. E tanto em cima quanto embaixo. Tá. Mas o principal é marcar a cintura. Segredinho do ampulheta. É. Marca a cintura. E aqui, no caso, a saia, ela é mais escura. E as listras são na vertical. Isso ajuda a alongar a silhueta e camufla um pouco o quadril, que no outro caso destacou o quadril. Entendi. E aqui nos seios também. Também. Aqui nos seios é legal falar isso pra todos os tipos físicos. Porque quando a listra é na horizontal, mas a listra é bem fina, não aumenta a silhueta. Ah, quando ela é grossa, ela aumenta. Então a dica é a listra fininha. Isso, exatamente. Ficou muito legal. É tendência, né? Tendência. Mix de estampa também é uma coisa moderna, né? Bem bacana. Tá aí. Obrigada, Ká. Acertou. Vou pedir pra você ficar ao lado. Próximo tipo, então. Na tela, olha lá. Você vai se identificar uma hora, a gente vai colocar o seu. O próximo tipo é corpo triângulo invertido. Isso. A principal característica do triângulo invertido é ter ombros mais largos do que a parte inferior. Então, normalmente, na parte inferior é mais magrinha. E na parte de cima acaba ficando mais larga. Ah, um ombro, né? Ombro largo. Às vezes, seios grandes também é uma coisa que aumenta, né? Dá a sensação que em cima é maior. Então, essa é a principal característica do triângulo invertido. Agora, vamos ver a roupitia que você pensou. Ah lá. É. Aqui, o que aconteceu? Ela usou as listras na parte de cima. Como o triângulo invertido tem a parte de cima maior, o ideal é chamar a atenção para baixo. Entendi. E aqui, no caso, chamou a atenção para cima. Ela fica ainda com o ombro ainda maior e com o quadril e a perna mais fina. Exatamente. Então, não favoreceu tanto. Então, a ideia do triângulo invertido é usar as listras para chamar a atenção para a parte inferior. Debaixo. Equilibrando a silhueta. E aí, vamos ver, então, a Ingrid. Pode vir. Olha lá. Ah, basiquinha em cima, tudo bem? Ó, gostei. Eu ia te perguntar o seguinte. Sempre basiquinha, lisa? Ou a gente pode brincar com estampas, como no primeiro caso, também para quem tem triângulo invertido? Em cima, está bem discreto. Está com preto, né? E até vale ressaltar que blusas com manga curta e decotes ajudam a camuflar ombros largos e seios grandes. Então, para o triângulo invertido é bem importante. Muito legal. Então, aqui acabou que chamando a atenção só para a parte de baixo. Está aí, então, se você... Eu sou triângulo invertido, né? Agora que eu estou sacando aí as coisas. E o seu look está ótimo hoje. Então, no final, a gente vai... E sempre um pretinho básico, né? Eu mudo às vezes, mas não consigo fugir dele, viu? Não tem jeito. Obrigada, viu? Parabéns, ficou lindo. Agora entendi tudo e faz total sentido com as explicações. É gostoso, né? É. Vamos lá, e você de casa vai participando junto com a gente, tentando responder também essas questões. Próximo corpo, na tela. Retangular. É. O retangular, ele não tem muitas curvas. Então, ele tem, normalmente, a largura de ombro, cintura e quadril bem parecidos. Tá. Então, acaba que ele não é muito curvilíneo. E não tem cintura. Não tem cintura. É. Esse é o ponto principal. Principal. Vai lá, olha na frente do espelho e vê qual é o seu. Vamos ver, então, qual foi a primeira sugestão. Não valorizou. Né? Porque o corpo continuou retangular. Então, a ideia é que aqui não marcou a cintura dela. A gente precisa marcar mais a cintura pra equilibrar a silhueta. Então, no caso lá das listras, esse caso, acabou que ficou muito reto. E aí, não valorizou o corpo. Vem pra cá, Gabi. Tudo bom? Ó, que linda. Adorei. Nossa, flores com listras. É. Interessante. Outro mix de estampa. E pra quem é retangular, um retangular magrinho, é legal porque cria curvas. Tá. E aqui, o ponto principal é que a gente marcou bem a cintura dela. Então, a gente desenhou essa cintura que ela não tem, igual você falou. Legal. E as listras aqui, a gente usou mais pra criar esse volume no quadril. Então, na teoria, o retangular, ele pode usar listras em cima ou embaixo. Tá. Mas tem que marcar a cintura também. Sempre marcando a cintura. Então, o que pode ser? Nesse caso, você marcou com duas peças e valorizando que ela tem uma barriga bonita, que pode ficar amostra. Não, pode no sentido assim. De todo mundo pode, tá, gente? Mas fica muito elegante, né? Poderia ser uma cintura mais alta, que afinasse mais em cima. Também, também, poderia sim. No caso dela, ela é magrinha, ela pode usar uma cintura mais baixa. Mas se a pessoa tiver uma barriguinha, a cintura mais alta é bom pra dar uma equilibrada. Dar uma equilibrada também. E ficou muito linda a composição. Olha, a gente quando... Não imagina que fica tão legal, né? Olhando assim. Tá aí. Obrigada, Gabi. Arrasou. Vamos pro próximo corpo. Olha lá, gente. Não, as meninas estão lindas. Eu amo listra, eu acho. O corpo pera, esse é da brasileira também. Também, é. As brasileiras é ou ampulheta ou pera, normalmente. A maioria. A maioria. O pera, a principal característica é que o quadril é mais largo. Então, o quadril destaca mais do que os ombros. Normalmente, tem bastante bumbum, coxas grossas e a cintura também é bem fina. Então, vamos ver a primeira proposta. Aqui, no caso... Ixi! Né? Só chamou atenção pro quadril. Então, acaba que destaca mais a parte de baixo, que é a parte mais larga. E aqui, na parte de cima, ficou mais fina. Verdade. Né? Então, a gente tem que fazer o contrário. Usar as listras na parte superior, pra chamar atenção pra cima. Pra cima. E aí, não importa se elas forem verticais ou horizontais? Não, não importa. Pode ser dos dois tipos. Dos dois tipos. Porque vai chamar atenção de qualquer jeito, comparando aí com o quadril. Exatamente. Vamos ver, então, a opção da Ingrid. Bem-vinda! E aí? No final, tô entendendo. Nós acertamos algumas coisas erradas nas pessoas certas. Exatamente. Não é? Vocês viram? Porque os looks... Esse look apareceu em um outro tipo de corpo que estava errado. Então, nela... Deu certo? Deu certo. É, porque a gente destaca só a parte superior. E a parte de baixo a gente camufla com a calça mais escura. Então, a gente usou as listras pra equilibrar o corpo que normalmente embaixo é mais largo. Agora, deixa eu aproveitar e te perguntar, que isso também é uma dúvida da brasileira. Que o braço, às vezes, é mais grossinho e tal. O que que dá a disfarçada? A manguinha curta. A manguinha curta. É. A ideia é que quando o braço fica exposto, ele chama mais atenção. Então, se é uma coisa que incomoda muito a pessoa, é legal ela usar ou regatas com a alça mais larga, ou, se puder, a manga curta é melhor. A manguinha. Ou a manga 3 quartos, né? E a listra na vertical também favorece. Favorece. A na horizontal pode dar uma engordadinha. Sim, no braço pode. Perfeita. Obrigada, Ingrid. Tá linda. Agora a gente vai pra outra característica também que tem que ser pensada aí quando a gente fala das listras. Quer ver? Olha lá. As mulheres altas. As mulheres altas, às vezes, não gostam de destacar essa característica, porque elas não gostam de destacar que são muito altas. Chamarem atenção. É, exatamente. Olha lá a primeira sugestão. Aqui. Nesse caso, as listras são na vertical. Aham. Acaba alongando a silhueta. É. Parece que a pessoa fica mais alta. E uma característica nesse vestido é que a cintura é bem alta. Então, a perna dela fica bem comprida. E aí, pra quem é muito alta, tem que desfazer. Desfazer essa característica. Verdade. Então, aqui, aparentemente, ela fica mais alta. Verdade. Faz sentido. Total. Então, evitar as listras verticais. E agora, olha... Ah, tá bonita, hein? A nossa próxima é a Kate. Bem-vinda. Que vem aqui muito com esse corpão. Vamos avaliar. Esse aqui é justo. É mais justo. Não é pra todo mundo. Não. É. Tem que tomar cuidado, porque pode marcar as gordurinhas. Tá. Mas aí, aqui, o que é legal pra quem é alta? No caso dela, ela pode abusar, né? Tá lindo. Mas aí, o que é legal aqui, no caso, é que as listras estão na horizontal. Então, não alonga a silhueta dela. Acaba achatando. Achatando. E como ela é bem magra, não engorda. Não engorda. Mas e se a mulher for bem alta e mais gordinha? Melhor as listras mais finas, mais discretas. Mas ainda assim, na horizontal. Porque senão, ela vai ficar enorme. Exatamente. E aqui, um ponto legal também, é o comprimento do vestido, que é um comprimento midi. Isso também ajuda a achatar um pouco a silhueta. Corta um pouco. É verdade. Corta a perna, né? Isso. Então, acaba que a mulher alta não fica evidenciando a questão da altura, se for uma coisa que incomode. Vou te fazer uma pergunta, porque são peças que estão sendo muito usadas e a mulherada tá adorando. Dois tipos de peças, tá? Vou te perguntar. A gente não tem aqui na Arara, mas uma seria aquela calça que ela é mais altinha e mais curta. Pantacur. Pantacur, famosa pantacur. E outra, aquelas saias também mais altas, mais longas. Cabe também, quando a gente tá falando de listra, porque elas vêm com essa estampa agora, né? As duas opções. A calça e a saia. É, então aí é bem importante atentar. Se a pessoa for alta, ótimo. Ela pode usar tranquilamente, porque vai ajudar a achatar a silhueta. Quanto mais longa, mais achata. É. E aí, assim, se puder as listras na horizontal, pra quem quer achatar. Mas se for uma pessoa baixinha e quer alongar, aí tem que ser na vertical. Porque, assim, a pantacur, ela já achata um pouco a silhueta. É. Então, se você usar as listras na horizontal, vai achatar mais. Entendi. Então, cuidado, hein, meninas. A pantacur é uma delícia. Os maridos odeiam, né? A gente fala que é aquela famosa calça que os homens não gostam. Verdade. Mas que a gente adora, porque é um conforto absoluto. Sim. E tem umas lindas com listras, assim. Branca com a listras marinho. Nossa, muitas. E eu achei legal que a gente tá falando bem no momento que a listra veio com tudo. É, verdade. Tá aí, tá linda. Então, não é a mãe dos três filhos. Mas qualquer dia ela vai passar aqui. Obrigada, viu? Obrigada, Kate. Um beijo pra você. Olha lá. Corpão. Vamos pro próximo, então. A gente falou das altas e também vamos falar... Das baixinhas. Das baixinhas. As baixinhas. E aí? Então... É mais difícil ainda, né? É. As altas são mais fáceis, né? Porque acaba ficando melhor com bastante opção. As baixinhas tem que tomar cuidado. Então, assim, a ideia é que pras baixinhas, o look não pode achatar, né? Então, tem a opção errada que a gente vai ver. Vamos ver se tá achatando, hein, gente? Olha lá. Deixa eu ver. Ela é pequenininha mesmo, olha lá. Olha lá. É o... É, nossa. É aquele que entrou... Bom pra as altas. Com a Kate. É verdade. Nem pensar. Nem pensar. Porque o comprimento midi já achata a silhueta. E as listras na horizontal também. Então, acaba que ela ficou mais baixinha. Nossa, gente. Mas olha que louco. Ela acabou de sair daqui com o mesmo vestido e a gente... Agora, olhando com o outro... É o que você falou. A lista é pra todo mundo. Desde que respeite os tipos de cor. Exatamente. E a altura. Então, vamos ver a Nicole. Pode vir pra cá. Tudo bem? Pode ficar aqui. Bem-vinda. E aí você... É... Deu uma encurtadinha. É. Então... O segredo tá na perninha. Exatamente. O segredo está em mostrar mais perna. Então, pra aras baixinhas, quanto mais curto, melhor. Então, vestidos mais curtos, saias mais curtas, shorts curtos. Porque aparece mais perna. Então, ela fica mais alongada. Entendi. Puxa. E essa listra tá diferente também. Tá. Ela vem numa proposta de uma blusa que poderia... Você tá usando aqui em cima, mas poderia ser um ombro a ombro? Poderia. Deixa eu te ajudar aqui, Nicole. Ficaria bem moderna. Vou aproveitar, porque ombro a ombro também é tendência. É. É legal ombro a ombro com listra, então? É, é legal. E aí, assim, aqui no caso da Nicole, ela não... Ela é ampulheta. Então, ela pode usar listra em cima ou embaixo. Certo. Aqui tem que lembrar das duas coisas. É. E além disso, ela é baixinha. Então, aqui a gente marcou bem a cintura e as listras estão favorecendo o corpo, porque valorizou a silhueta. Então, aqui as listras ficaram boas. E estão na vertical, que também faz crescer. Também. Não na horizontal, que seria para as mais altas, com aquele vestido que a gente viu anteriormente. Isso mesmo. Muito legal. Arrasou. Obrigada, Nicole. Que legal, Ju. Parabéns. Entendi tudo. Ah, que bom. Não, faz tudo sentido. Mas a gente não... Essa análise realmente é necessária uma explicação de profissional, olhar com outros olhos. Porque a gente simplesmente olha uma roupa na vitrine e fala, nossa, que lindo. Ou vem alguém e fala, vou comprar igual. E, às vezes, não vai ficar com aquele brilho todo. A gente acabou de descobrir por quê. Exatamente. Muito bom. Eu vou fazer os meus agradecimentos. Meninas, se vocês quiserem ficar aqui uma ao lado da outra, para a gente mostrar aí o fechamento, né? Todas elas aqui, então, corretas. Cada uma valorizando. E, ó, e é mesmo. Se você analisar uma a uma, vai valorizar exatamente os pontos-chave de cada tipo de corpo. Vou fazer um agradecimento. A Ju, você pode segui-la lá no Insta, arroba Juliana Parise. O Parise com S, tá? Juliana Parise, tudo junto. E tem também o blog da Juliana Parise, né? Então, você vai lá, blog da Juliana Parise, ponto com, ponto BR. Um beijo à Max Fama. Obrigada, meninas. Max Fama, ponto com, ponto BR. E, obrigada mais uma vez. Olha, arrasou, adorei. Que bom.